Financiamento ProCultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Novas façanhas na cultura Olá de casa, me dá licença Eu tô chegando pra cantar O nascimento do Deus menino Do Jesus Cristo anunciado Olá de casa, me dá licença Eu tô chegando pra cantar O nascimento do Deus menino Do Jesus Cristo anunciado Chega pra diante sanfoneiro Que o violeiro tá cansado Daqui a pouco tem armoço Que é pra nós seguir viagem Lê, 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 lê Oh, lê, 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 lê Vigem Maria Bendito seja os três ex-magos Ai que seguiram a estrela guia Viva a bandeira abençoada São José, Vigem Maria Chega pra diante sanfoneiro Que o violeiro tá cansado Daqui a pouco tem armoço Que é pra nós seguir viagem Chega pra diante sanfoneiro Que o violeiro tá cansado Daqui a pouco tem armoço Que é pra nós seguir viagem Lê, 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 lê Que, ó, lê, 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 lê de Reis. Essa folia que eu acabei de cantar agora, leva o nome do nosso projeto, que é o Viva Bandeira. Eu compus em homenagem ao meu pai, Benedito Antônio Gonçalves, de Minas Gerais. Ele era folião, ferreiro, mecânico, padeiro. A minha mãe fazia comidas para as festas de reis e não podia passar uma folia na rua que meu pai já mandava entrar para fazer aquele giro ali na nossa casa. Bom, eu vou começar a nossa oficina respondendo o que é folias de reis. Folias de reis é uma manifestação cultural, uma tradição de cunho religioso, católica, que visa rememorar a jornada dos três reis magos, ou três reis santos, ou simplesmente santos reis. Do que se trata? Se trata de uma encenação com atores sociais que se vestem, se caracterizam de reis, rainhas, anjos e se ajuntam para cantar com comemorar a epifania, que é o assopro divino, a anunciação da chegada e do nascimento do deus menino. E, no dia 6 de janeiro, comemorar o dia internacional dos três reis santos. Quem participa? Geralmente são pessoas mais velhas, homens, mulheres, crianças e alguns jovens, padeiros, pedreiros, costureiras, geralmente pessoas de poder aquisitivo mais baixo. Pessoas que trabalham no campo, pequenos comerciantes de bairro, algumas paróquias. Qual a origem? De onde vem? A origem é europeia, vem da Península Ibérica, mais precisamente Portugal, antigo. E surgiu ali, nos campos ibéricos, e depois foi tomando conta da Espanha, da França, de vários outros países, da Itália, vários outros países da Europa. E foi trazida pelos colonizadores espanhóis, para a América Latina, e pelos colonizadores portugueses, aqui para o Brasil. Como se dá? Geralmente, em núcleos familiares, onde se convida um vizinho, um amigo, um colega de trabalho. As folias de reis, geralmente, são organizadas assim. A bandeira vai na frente, o capitão vai atrás, o palhaço do outro lado, os músicos e os foliões. Eu vou falar primeiro do Alferes. O Alferes, ele é o responsável por levar a bandeira na frente da folia, né? Geralmente, são mulheres. E o Alferes também é conhecido como porta-bandeira, né? Mas, para não se confundir, isso é mais na região do Rio de Janeiro mesmo, né? Para não se confundir com escolas de samba, outros lugares do país chamam de bandeireiros, simplesmente, né? Mas, em Minas, é muito conhecido como Alferes. O Alferes, ele tem a função de cuidar da bandeira, de organizar tudo ali relacionado a esse monumento, esse símbolo sagrado, né? Que é uma unanimidade entre as folias, que é a bandeira. O Alferes é o que chega primeiro, né? Que entra primeiro na casa do devoto ou da devota. Primeiro, ele fica na porta, com a bandeira estendida, enquanto o devoto se ajoelha ali para poder, para o Alferes poder passar a bandeira por cima da cabeça da pessoa, né? Benzendo. E o Alferes também, que determina a hora que o devoto deve se levantar, né? Para poder pegar, para receber a bandeira e levar para benzer os cômodos da casa, né? Ou alguns objetos. O Alferes também funciona como um tesoureiro. Então, há muitos devotos, né? Dão dinheiro, alimento, né? Para fazer a comida da festa. Sem dúvida, o capitão é o responsável, né? Por toda a folia de reis, né? Então, o capitão também é conhecido como mestre, né? Em alguns lugares, né? Se chamam assim. Quando falta um capitão, aquela pessoa que é chamada para substituí-lo, se chama de contramestre. E, então, toda a responsabilidade da folia, desde a gasolina que se coloca nos carros para levar os foliões, a coisa de combinar com o caminhoneiro que leva um monte de gente de uma vez, né? Para a jornada das folias ali, tem que passar pelo crivo do capitão. E, normalmente, os capitães, eles são cantores, né? Nem toda folia tem, o capitão é cantor, mas, geralmente, são cantores e tocam algum instrumento, né? Ele é responsável também pelos ensaios, né? Com os músicos e com os foliões, né? Então, qualquer coisa... Desculpa, mais uma coisa que eu estou lembrando. O capitão também, ele tem a função meio que de tesoureiro também, né? Ele recebe ofertas, né? Recebe dinheiro, recebe mantimentos, arroz, feijão, óleo, tudo isso para ajudar na festa, né? Com a comida da festa. O palhaço. O palhaço é a figura mais controversa e emblemática, né? Dentro de uma folia de reis. Porque ele é amado por uns e odiado por outros. O palhaço, a função dele, dentro da folia, é de levar alegria, né? Ele brinca com as crianças, leva, distribui doces, balas, né? Alguns palhaços têm uma função de ir, né? Na frente da folia, né? Com autorização do capitão, é claro, né? Porque nenhum integrante da folia pode andar na frente da bandeira. Mas, às vezes, quando a folia vai visitar a roça, vai visitar o campo, o palhaço, às vezes, vai com o seu cajado, ou às vezes com uma corda, para poder espantar a cachorra, espantar a vaca, o boi. E, bom, a figura do palhaço é citada na Bíblia, né? Ali, quando fala no livro de São Mateus. Ele era um dos soldados do rei Herodes, né? Que deserdou. E, para proteger Jesus, né? E Maria, José, né? Ele se vestiu de palhaço, né? Para desviar a atenção da tropa, né? E, naturalmente, do rei Herodes. Enquanto Jesus e sua família fugiam para o deserto. Quais são os instrumentos usados em uma folia? O acordeon, né? Ou sonfona, né? Para alguns. A viola, violão, cavaquinho, bandolim. Algumas folias têm violino, né? A rabeca, o tambor da folia, pandeiro, chocalhos, ganzás. Tem um instrumento raríssimo, né? Uma folia, que se chama de puita, né? Que é uma espécie de cuica, porém com som mais grave. É um instrumento raro de se encontrar em folia, né? E, enfim, outros, vários outros instrumentos de agogôs, né? Eu já vi folia com clarineta, né? Até clarineta já vi numa folia. E é muito bonito, né? Como que ficam as vozes numa folia? Geralmente é uma primeira, uma segunda, uma terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava voz. Tem folia que trabalha com quatro vozes só, né? Não é uma regra, né? Não tem uma regra. Tem folia... Eu já ouvi falar de uma folia com vinte e cinco vozes, né? Como eu disse ali no início, o canto da folia, as vozes, elas são fortes, né? É um canto forte e muito inspirado no canto ibérico, né? Dos campos ibéricos. A folia, ela influenciou, né? E influencia a música popular brasileira, né? Vários compositores, né? O Milton Nascimento gravou uma folia de reis, né? Ó Deus salve o oratório, ó Deus salve o oratório, né? Que é muito conhecida, e influenciou vários outros, Pena Branca e Chavantinho, Dércio Marques, Ivan Lins, né? Mas a maior influência da folia na música popular brasileira é na música caipira, né? E na música sertaneja. As vozes da folia, as respostas, né? Ela é feita, tem um capitão puxa um canto e a folia vem repetindo, né? Vem como resposta ali. E essa resposta, às vezes, é integral, né? É o canto inteiro que o capitão faz, ou às vezes é parcial, né? Só algum trecho, né? Tem as vozes que a gente chama de vozes de recorte, né? Aquelas que vêm só em alguns pedaços ali, no meio de uma palavra, né? E as talas, né? Ou requinteiros, né? Que são aquelas vozes mais agudas, geralmente eles que fazem esses recortes.